Ah, minha... minha esposa. Bom, diz pra Sandra que ela tem pássaros bem legais. Ah, s... Yuri, tem um canteiro do Fisk com muita gente, mas ninguém trabalhando muito. Não na sua frente. É tudo por baixo dos panos. Vou dar uma investigada. Não vai roncar, hein? Eu vi alguma coisa que você está de casquinha. Hoje você morre. Me ensina a ter respeito. Isso vai calar a sua boca. Isso vai calar a sua boca. Ai! Temos que impedir eles! Eu não estou gostando disso. A gente precisa de reforços. Você vai ter um péssimo dia. Cuidado! Pega a terra, Spider-Man! Dora a puta dele! Não saia o que é perto dele! A gente ainda consegue! É o Spider-Man! Beleza! A gente está preparado! Não. A gente ainda trouxe esse filho. Agora não. Uh! 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 Atrasados, vou ter que dar um monte de advertência. O que é isso, meu amigo? O chefe disse, oi. O que é isso, meu amigo? Eu não tenho reforços. Ah, é? Ninguém gosta de mim. Spider-Man, minhas fontes dizem que estão vendendo armas exóticas nesse lugar. Explosivos, lança-foguetes... O FISC consegue arranjar coisas que só tem no exército. Isso tem que ficar longe das ruas. Puxe o que custar. Reforte. Olha, tem outras formas de ajudar alguém. Você pode só dar uma palavra de apoio. Isso vai ser rápido. Chega disso! O que custa? O que custa? Não, 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 não. Ele não pode vencer. Mas, gente, é até comovente ver como vocês querem encontrar seu chefe na cadeia. Mas, gente, é até comovente ver como vocês querem encontrar seu chefe. Bom, sua roupa é vermelha, então já é quase um Papai Noel. Obrigada. Quantos canteiros de obra do Fisk ainda faltam? Nenhum. Ele deixou todo mundo fazendo hora extra pra ganhar dinheiro. Bom, agora vai ser um sufoco ele manter essa operação funcionando. Ruim pro Fisk? Ótimo pra Nova York.